Vamos falar agora de estádio do Flamengo. Vou trazer daqui a pouco a minha opinião. Mas antes eu quero as notícias com o Anjo. Hoje pela manhã, o Luiz Mamari estava lá na... Luiz Gustavo Mamari. Luiz Gustavo Mamari estava lá junto, em parceria lá com o canal Paparazzo Rubinê, com o presidente do Flamengo. E a galera lá, o deputado Pedro Paulo, aquela galera da política lá. O que eu sempre falo, isso é muito importante hoje. A magnitude que o Flamengo quer não daria se não tivesse um apoio político. E isso é bom para o Flamengo, isso é bom para o governo do Estado e isso é bom para a Prefeitura do Rio. Porque vai gerar emprego, vai gerar ali ao redor do estádio, vai ter ali uma revitalização daquela área, vai fazer a cidade do Flamengo. Então o Flamengo, hoje, o Museu do Flamengo, ele hoje é motivo da pessoa vir ao Rio e falar, vamos visitar o quê? Maracanã. Vamos visitar o quê? Cristo Redentor. Vamos visitar o Museu do Flamengo. Sim. Então é ponto turístico hoje. O Museu do Flamengo, a WP Viagem, pode falar isso aí, que hoje o Museu do Flamengo é um ponto turístico. E aí você imagina a pessoa vindo no Rio de Janeiro e visitar a cidade do Flamengo. Pô, coisa de louco. Cara, quem não vai querer visitar um lugar onde tem ali a memória do Zico? Com certeza. Onde tem a história do Zico. O Flamengo inaugurou, ou na verdade, foi inaugurada a estátua de cera do Zico. Cara, foi surreal. Imprensa de tudo quanto é lugar do Brasil, até internacional também, cobrindo isso. Então, hoje teve essa reunião, que ali com o Cacau Cota, o Pedro Paulo, falando dessa situação, mostrando ali para outras pessoas também. E não só isso. Hoje, não sei se acabou, mas está tendo, ou já teve, uma reunião, já, com o Rodolfo Landim, o presidente da Caixa Econômica e dois arquitetos. Mas, ciclista, o que esses arquitetos vão estar fazendo lá? Sim, mostrando o projeto, de fato, o projeto do estádio do Flamengo. E aí eu fui consultar mais de uma pessoa, dali do clube Fontes, para saber qual era a empresa, quais eram os arquitetos. E eu fui informado que existe um acordo de confiabilidade entre Flamengo e essa empresa, que não pode vazar informação nenhuma. Quem é a empresa, quem são os arquitetos, como é o projeto, por quê? Hoje, Marco Louro, Fernando, o pessoal do chat, está sendo apresentado. Não sei se já apresentaram, porque está aqui no podcast e não tem essa informação. Mas está sendo apresentado o projeto, o estádio do Flamengo, no Gasone. Então, assim, eu acredito que, né, deve ter ficado, cara, com certeza, fenomenal. E o que isso traz? Já tem duas empresas, duas montadoras, que estão, não é brigando, mas disputando, disputando o Nemer Wright ali do estádio. Que uma delas é a BYD e a outra, dizem, né, que é a Audi. Tem uma outra empresa aí correndo por fora também. A Audi que já tem parceria no estádio do bairro de Munique, né, que faz lá a apresentação dos carros. Mas, cara, o Flamengo, ele, como agora a gente vai entrar no potencial construtivo, o Flamengo ele vai utilizar como o Vasco. Só que aí é diferente. Por quê? Porque você usou um contraponto dizendo que, para São Januário, não era interessante porque não tinha como jogar o São Januário abaixo, mudar toda a estrutura e fazer um novo São Januário. Já lá na situação do gasômetro é diferente, porque o Flamengo vai construir uma cidade do Flamengo. E ali é próximo a rodoviária, ali é próximo a aeroporto, ali tem um terminal, que é o terminal Gentileza, que vai passar ali bem próximo dali do gasômetro. Então, cara, é todo... Desculpa, o terminal Gentileza do BRT... Do BRT. Ou seja... Integrou? Ele integrou. No dia que tiver jogo do Flamengo ali, você para a cidade. Sim, mas qual lugar que não para? Não, espera aí, é diferente. Aqui você, na frente do Maracanã, por exemplo, aqui que eu digo que quando a gente faz jogo no Maracanã, a Rádio A Oeste não para. Ela fica com o fluxo mais pesado. Hoje já não dá para passar na Avenida Brasil. Então, vamos lá, segue cortejo. Não, então, aí o que vai acontecer? O Flamengo vai utilizar não só o Nemer Wright, não só o potencial construtivo. Cara, o Flamengo hoje está dando um passo, eu posso dizer que gigante, pelo conhecimento que eu tenho em relação a isso. Para já apresentar o projeto ao presidente da Caixa Econômica, isso aí já é, para mim, um passo gigante para que o Flamengo venha a conseguir a negociar o terreno. Porque assim, o Flamengo, o Marco Loro, o Fernando, está tentando reduzir o valor. A Caixa está pedindo um valor que vale pela área ali, mas o Flamengo está tentando reduzir esse valor. Eu não tenho os valores aqui. 250 milhões. 250 milhões. É 400 e alguma coisa, e o Flamengo quer reduzir para 250. 250 milhões. Assim, tem que ter um poder de convencimento muito grande para reduzir isso. E aí, o Flamengo vai utilizar parte desse Nemer Wright, parte do potencial construtivo, para poder levantar ali o estádio do Flamengo. Então, Loro, só para fazer esse contraponto e entregar a palavra para vocês também, o Flamengo, diferente do Vasco, ele vai ter ali uma oportunidade de sim, como você citou. O Vasco não dá para fazer um novo São Januário. Não tem espaço. Teria que movimentar toda ali uma comunidade. Tirar aquela comunidade dali e fazer a cidade do Vasco. Hoje, o Flamengo, com essa reunião, com essas aprovações aí que já estão sendo feitas, o Flamengo dá um passo gigante para a construção do estádio lá no gasômetro. Porque, assim, eu já ouvi, por diversas vezes, pessoas ligadas ao Flamengo falando que o local é o gasômetro. Não tem aonde não ser ali. Então, o Flamengo, Caixa Econômica, Prefeitura do Rio, né? E ali, os vereadores e o pessoal ali da política aprovando aí hoje. Esse projeto, cara, é questão de tempo para o Flamengo adquirir esse terreno, Loro. É, é questão de tempo para ele adquirir, é questão de tempo para lançar a pedra fundamental, é questão de tempo para erguer. Então, a gente está falando aí, você é da área, eu não sou. Mas eu não acredito que em menos, em todos os trâmites, todos os alvarás, todos os nada-constas, todos os interesses públicos de pelo menos cinco anos. Pelo menos. Não estou falando que é em torno de cinco anos. Então, eu não acredito. E eu vou te ser sincero. A contar de hoje, a partir desta reunião, eu diria que até se... Você disse que já tem um projeto com arquitetos que ninguém sabe quem... Quem são, que ninguém sabe quem são, justamente para não vazar nada. Beleza, acredito. É, porque até hoje ninguém apresentou projeto nenhum. Inclusive, teve uma pessoa ligada ao Flamengo, que já foi do Flamengo, ou, acho que ela já foi, que eu vi um podcast dele e que ele falou, gente, não tem nada, só tem vontade. Essa pessoa ligada ao Flamengo falou que não tinha nada, só tinha vontade. Então, de hoje, dessa reunião, para a conclusão do start, porque são etapas. Você primeiro pré-produz, depois você produz, você constrói, depois você ir na parte de desprodução, vai até a hora da inauguração. Então, eu acho que nessa primeira parte, que é na pré-produção, eu não duvido que leve pelo menos um ano, seis meses a um ano. Entendeu? Demorou um pouquinho, sim, com certeza. Acho que não tem como, é muita coisa envolvida, cara. É prefeitura, é muito alvará, é muita coisa que, como o Marco falou, é pelo menos um ano para poder sair muita documentação, e o Flamengo tentando reduzir custo, a Caixa também dificultando. Mas vamos torcer aí para que seja um processo rápido, né? Eu só acho o seguinte, eu venho falando há alguns meses. Você acredita que o Flamengo vai construir o estádio? Eu só acredito que o Flamengo vá construir o estádio. Sinceramente, gente, é a minha crença. Se o Vasco entrar para administrar o Maracanã. Por quê? O Fluminense sozinho não dá conta do estádio. Fala. Maloro, vamos lá. Desculpa, o Cacau Cota, no jogo Futebol Solidário, falou, questionado sobre o assunto estádio, ele falou, para demolir é muito rápido. Demole, mas para construir é tijolo por tijolo. Sim. Foi o que você falou. Para construção... Pelo menos era, né? É, é ainda. Na verdade, não é mais, né? É, é. Não é mais. Não é mais porque a Gesso Carioca, ela constrói, né? Sem botar um tijolinho, ela constrói um prédio. Mas, enfim, o que acontece, Loro, é o seguinte. Para que isso aconteça, como você falou, o Fernando também, tem uma série de fatores. Primeiro, descontaminação do solo. Que já falaram que é tranquilo. Que é tranquilo. Concordo com quem falou, né? Que é tranquilo. Sim. Mas, segundo, vamos lá. Existe uma situação que é, tudo isso que você falou, Loro, vai demorar pelo menos cinco anos. Concordo. E aí, é onde eu não acho que o Vasco tem que entrar. Por quê? Beleza, o Flamengo vai anunciar, vou construir um estádio. E esses cinco anos, joga onde? Então, o Flamengo precisa estar entre Fla-Flu. Detalhe, a dupla Fla-Flu praticamente já ganhou a concessão do Maracanã. Sim, já foi acordado. Já. É da dupla Fla-Flu. Já está acordado. Então, o Flamengo precisa do Maracanã para mandar os seus jogos. E aí, ô Marco Loro, ainda que o Flamengo construa o seu estádio, o Maracanã também vai ser usado. Por quê? O Flamengo pode mandar jogos de menos apelo para o Maracanã e o jogo de mais apelo no estádio do Flamengo. Sim. Aí, vamos lá. Jogos com menos apelo são 65 mil pessoas? 60 mil pessoas? Concorda comigo? Concorda? E o estádio do Flamengo é para quantas pessoas? Então, fala-se em 90 mil pessoas. Também fala-se, essa semana falava-se, semana passada agora, que iam tirar cadeiras da ala norte, da ala sul, para fazer como se fosse a antiga geral. Para caber, se não me engano, mais quase 20 mil lugares. Vai para uma 90, o Maracanã. Oi? O Maracanã iria para 90, não é isso? Vai para 90 se fizer isso. Se fizer tirar as cadeiras dos setores e fazer a antiga. Aquela antiga geral. Tipo geral. Tipo geral. Beleza. Se o Flamengo constrói um estádio para 90 mil e o Maracanã passa a ter 90 mil, zero a zero, irmão. Desculpa. Faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Ou eu sou muito burro e não entendi a história, ou então para mim não faz sentido. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. E aí, o que faz com o contrato? O Flamengo vai depender do Maracanã. Não, tudo bem. Mas o Flamengo, ele pode, até onde eu sei, em algum momento do contrato, abrir mão dele. Ele não é obrigado a ficar 25 anos, 20 anos indiscriminadamente. Ele pode, por exemplo, passar para o Vasco. Entendeu? Isso aí é acordo de cavaleiro grande. Não somos nós. Só que é o seguinte. Supondo que São Januário seja reformado, Flamengo construa o seu estádio, ele vai ficar com uma dívida mensal ainda com o Maracanã durante 20 anos. Aí depois, no caso 15, a conta de hoje, depois disso, o Flamengo passa a ter o estádio próprio e o estádio do Maracanã volta para o governo do estado. Gente, 20 anos. É assim. A gente já está em 2024. Ontem, ontem, antes de dormir, a gente estava falando do bug do milênio. É muito... Ou eu estou errado? Não, a gente estava citando aqui. 2001, parece que foi ontem. Gol do Pet. O gol do Pet parece que foi ontem. Para outro dia, está tão dentro da nossa memória ativa que parece que foi outro dia. Já faz mais de 20 anos. Entendeu? Então, se o Flamengo vai ficar 15 anos bancando o estádio para os outros jogarem, porque ele é rico, vamos falar assim, sabe o primo pobre e o primo rico? Ok, é um direito. Mas o Maracanã, sem o Flamengo, não se sustenta. E o novo estádio, sem o Flamengo, também não vai se sustentar. Ou seja, o Flamengo vai fazer quantos jogos por mês no novo estádio? Oito ou não? Oito. Oito não. É. Dois, quatro, oito. Quatro jogos por mês. No máximo, cinco. E vai ter meses que só vai fazer três. Se a gente falar de campeonato brasileiro, libertadores, né? Porque é um jogo fora, um jogo dentro. Quatro semanas, oito jogos divididos por dois, quatro em casa. Joga um, dois no Maracanã, vai se sustentar com dois jogos? É isso que eu estou falando. Então, meu opinião é o seguinte, eu acho que o Flamengo, ele deve sim fazer o estádio dele e não se preocupar com o Maracanã. Porque o Flamengo, com o estádio próprio, ele vai poder explorar o que ele quiser dentro do estádio. Então, assim, o potencial financeiro que o Flamengo vai explorar dentro desse estádio, seja para 70, 80, 90 mil pessoas, ninguém sabe o tamanho disso. Então, o Flamengo não pode ficar refeio no Maracanã, de forma nenhuma. Ah, se o Fluminense não tem condição de segurar o Maracanã sozinho... Não é problema do Flamengo isso. É, mas aí é que entra o detalhe, Fernando. O que eu venho batendo na tecla sempre é o seguinte, a vontade do Flamengo fazer o estádio é notória, óbvio. A direção está trabalhando para isso, perfeito, tem que ser feito isso mesmo. A torcida que é isso, o futebol do Flamengo precisa disso. O Flamengo cresceu além das estruturas do Rio de Janeiro. Eu venho falando que depois de 2019 para cá, é impensável o Flamengo não estar mais em todas as libertadoras a partir do momento que você consegue botar seis, sete times brasileiros. Então, ponto pacífico. O segundo problema é a Prefeitura do Rio... Olha isso, gente. O meu raciocínio pode ser... Como é que eu vou dizer assim? Pessimista. Mas a Prefeitura do Rio está aprovando todos os projetos para a construção. Ok? Beleza. O Maracanã é do Estado. É do Estado, não é da Prefeitura. Porque o que é da Prefeitura já está com Botafogo. E o Estado pode falar assim... Vem cá. O que vocês vão fazer com o Maracanã? Se o Flamengo não apresentar uma proposta do que vai ser feito com o elefante branco Maracanã, o Estado pode falar assim... Eu não dou as... Como é que dá o nome? Os alvarás, as concessões, as licenças, o nada consta, porque vocês vão estar me devolvendo um elefante branco. Eu não quero isso. Quem me garante que isso não vai acontecer? Quem me garante? É o que pode... Lá na frente que eu estou falando. É, o que pode ajudar, o que pode ajudar é que o Cláudio Castro é flamenguista. Mas o Cláudio Castro não é eterno e... Não, mas aí está na gestão dele. Está na gestão dele hoje. Então, mas é... Hoje? Ué. Mas pode... Olha só. O que vale é hoje, Loro. Vem cá. O Cláudio Castro está na gestão dele hoje e o Cláudio Castro, a gente não vai ficar falando aqui de política, vai ser caçado. Ou ficou de ser caçado. Ficou, no mínimo, de ser... Como é que eu vou dizer? Julgado. Então, tem problemas a administração Cláudio Castro. Eu não estou dizendo que ela é ruim, que ela é boa. Eu estou dizendo que ela tem problemas. E se ele sai agora, entra um outro que é vascaíno e que acha que o Maracanã não pode ser do jeito que é. Uma série de... A gente sabe que política é interesse, muitas vezes, primeiro particular e depois do povo, o que deveria ser o contrário. Mas o Maracanã... Aí vem um outro detalhe, ô Fernando. Se o Maracanã é do Estado e o Estado precisa defender os direitos do povo do Estado do Rio de Janeiro, será que não estaria certo ele, em algum momento, falar que o Flamengo não deve construir o seu estádio porque o povo do Rio de Janeiro será prejudicado ao receber o elefante branco de volta? Eu só estou falando eticamente. Sim, concordo. Entendeu? Só que, assim, volto a repetir. O Flamengo, ele precisa ter um estádio. O Flamengo chegou num nível financeiro, esportivo, que hoje o Flamengo não pode ficar refém do Maracanã de jeito nenhum. Não pode, toda vez que tem um jogo importante do Vasco, o Vasco entrar com uma ação para querer jogar no Maracanã. O Flamengo, às vezes, deixando de jogar no Maracanã, o Fluminense é a mesma coisa para poder preservar o gramado, aí o Vasco vem através de uma liminar e derruba e se joga no Maracanã. O Flamengo, de forma nenhuma, pode ficar refém disso. Então, o Flamengo precisa de um estádio para a sua torcida. A torcida do Flamengo precisa disso. Então, as pessoas de direito têm que sentar, conversar, como aconteceu hoje cedo e aconteceu agora de noite, para que isso seja resolvido e para que o Maracanã também, que é um estádio que todo carioca gosta, não fique também abandonado, mas eu tenho a convicção, como torcedor do Flamengo, de que o Flamengo precisa de um estádio para acabar de vez com todo esse problema que é gerado toda vez que envolve o nome do Maracanã.